Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Survive Mars aqui no canal do Aki, é mais um prazer em vocês comigo. E galera, no último episódio, nós trouxemos os primeiros seres humanos pra cá, e agora eles têm que ficar 10 sóis, né, eles têm que sobreviver aqui por 10 sóis, pra a galera ver que o projeto é viável, ver que o projeto realmente tá funcionando aqui em Marte, e que a gente possa chamar mais pessoas da Terra pra vir pra cá, tá? Então, isso é um processo que ainda vai demorar um pouquinho, mas que vai acontecer... Oh, que dó, isso aqui deveria ser um pouquinho mais pra baixo, que pena, essa central aqui deveria ter pego isso aqui também, não dá nada não, acho que tá o que? É muito alto também, mais um posto de concreto gigantesco, deixa eu fazer umas coisas aqui, primeiro, Transporter, você não tá fazendo nada aí, né, sabe o que você vai fazer? Pera, o que? Não, cara, descarrega tudo aí. Tá, whatever, descarrega lá, só não carrega mais coisas, o que você tá carregando, inclusive? Quatro concretos, ok. Galera, é o seguinte, nosso foguete aqui, ele tá cheio de combustível, eu poderia mandar ele pra Terra, Eu poderia mandar ele pra Terra, vai ter uma grana e a gente poderia trazer algumas coisas prontas, na verdade. Deixa eu ver uma coisa. A gente vai ter uma grana, daria pra trazer alguns pré-fabricados, de maquinários e tudo mais. Não, 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 não. Isso aqui que nós vamos fazer, nós vamos fazer nosso objetivo aqui mesmo, galera. Nós vamos aqui pro Projeto Foca, levar, mandar cinco de tripulação pra lá e nós, vai demorar 12 horas e nós vamos pegar essa tecnologia inovadora aqui. Vale a pena, tá. Nosso foguete tá pronto, então ainda vai demorar um pouco, então deixa ele. É isso, bem melhor. Até mais, Luquinha, obrigado pela participação, meu querido, tamo junto. Salve, seu Gustavo, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, cara. Ok, estamos fazendo metais preciosos aqui, dá uma grana. A gente tem bastante combustível, tá. Talvez comprar outro foguete não seja uma má ideia, tá. Vai ter dois foguetes aqui sempre vindo e voltando da Terra e tudo mais. Não é uma má ideia, tá, galera. Você pode acelerar nosso processo, inclusive. Tá, esse combustível tá aqui, a galera tá vindo aqui, pegando e tal, trazendo pra cá, tranquilo. Ah, eu tenho um posto de recarga aqui, eu coloquei uma aqui também. Espero que eu tenha colocado, galera. Cadê o posto de recarga? Uou, eu não tenho um posto de recarga aqui. Uau, eu não tenho mesmo. Tá, eu realmente não tenho. Então vamos construir um posto de recarga aqui. Vamos aqui, na verdade aqui, posto de recarga. Faz o posto de recarga aí. Eu ia trazer um pouquinho pra cá, mas tudo bem. Não. Vamos fazer. Vou seco. Devolve. Posto de recarga. Desse lado. Pronto. Ok. Melhor. Ah... Anomalia planetária. Deu algumas tecnologias aqui. Impressão de drones. Montador de drones, boa. O que que deu aqui? Deu inovação. O som requer manutenção com menor frequência. Uau, isso aqui é maravilhoso, na verdade. Isso aqui é maravilhoso, na verdade. Deixa isso aqui terminar e a gente vai colocar isso aqui na frente. Ah... Desse lado, devolver defeito. Colapso de sanidade também não é ruim. Estrelação mais profunda. Essas coisas aqui vai demorar um pouquinho pra gente pegar. Enquanto vamos descendo assim mesmo. O que é isso? Ponecedor de umidade. Eu não tô usando. Tá, ok. Tá de boa. E eventualmente a gente pode começar a fazer a paisagem daqui, né? Começar a mexer na paisagem. Setor aqui foi escaneado, não tem nada. Tá de boa. Ok. Escaneia mais aí que tá pouco. Escaneia mais que tá pouco. Cadê o meu transporter? Você, por favor, começa a... Aliás, continua pegando os metais daqui. E traz pra cá, na verdade. Só vai. Acho que tem alguns metais aqui, certo? Acho que tem. Deixa eu ver. Vamos ver. Não, não, não. Esquece. Não é isso que eu quero que você faça, não. Então, pega esses metais daqui e traga pra cá. Pronto. Ok. Melhor. Só vai. Oito sóis ainda pra gente chamar mais pessoas da Terra. Então, ainda demora um pouquinho. Nosso foguete já foi. Descobriu a tecnologia inovadora, né? Que era essa aqui. Construção de manutenção com menor coisa, com menor custo. Definitivamente nós queremos ela. E uma coisa que nós poderíamos começar a fazer aqui, galera, é começar a preparar nosso novo domo. Não seria ruim. Cara, não tem mais nenhuma anomalia pra eu pesquisar? Ah, tem um... Uou, pera. Tem isso? Isso. Boa. Vamos aterrissar aqui. Aterrissa aí, por favor. Nossos carinhas vão voltar pra casa. Boa. Adaptação. Pera. Vamos pausar aqui. Você tá com central de drones agora? Não. Eu quero. Isso aqui. Tá. Isso aqui é muito melhor. Tipo, muito melhor. Ok. Chegou. Enche ele de novo aí. Enche ele de novo aí e sovamos. Eu acho que eu perdi metal raro, hein, galera? Tenho a impressão que eu perdi metais raros aqui. Não sei. Isso tá funcionando. Eu posso pegar mais alguns geólogos. Preciso de mais quatro geólogos. Eu preciso de mais três botânicos. Tá. Quatro geólogos e três botânicos é o que nós precisamos. Tá bom? Além disso, aqui dentro... O que que tá rolando? Por que que isso aqui tá... Não. Tá correto, né? Aqui eu tenho um médico. Se não me engano, sim. O restante tá todo tranquilo. Anomalia me deu mil duzentos e cinquenta de pesquisa. Uau! Uau! Maravilhoso. Quais condições não estão funcionando? Por que que vocês não estão funcionando? Deve não estar funcionando. What the fuck? Por que que eu estou... What? O que? Vocês não têm trabalhadores suficientes. Vocês não têm trabalhadores suficientes. Tá zoando, pô? Pera, what? Por que que zoou? Oito adultos, quatro e meia idades. Teoria, deveria ter pessoas suficientes aqui. Ah, não. É só porque mudou o turno. Ok. Mais uma inovação. Qual que foi essa? Ah, pesquisar uma inovação. Beleza. Produzimento e primeiro bebê nascido em Marte. Quem sabe a gente consegue. Tô com vontade de mandar esse foguete pra casa. Vamos esperar encher aqui de... De grana, galera. Me esperar aqui. Infelizmente eu perdi aqueles metais raros. Os iniciais. Porque eu mandei ele pra missão e esqueci de desativar isso aqui. Proibir exportação. A gente só zoou um pouquinho. Vamos deixar pegar o restante aqui. Por enquanto o tempo tem que passar mesmo. Não pode fazer nada. Tá de boa. O combustível tá de boa. Eu poderia. Eu poderia fazer outra missão. Deixa eu ver se tem alguma outra missão aqui que valeria a pena. Não marco. Não, isso aqui. Aqui. Vamos ver se tem outra aqui que valeria a pena, galera. Isso aqui eu preciso de nove drones. Aqui eu preciso do Commander RC. Novas tecnologias. Aqui não é ruim, não. Quer saber? Proíbe a exportação. Descarrega lá, galera. Descarrega lá, por favor. Descarrega lá. Aqui, ó. Coloca aqui. Commander, guys. Descarrega o negócio aí. Cadê o Commander? Commander RC. Você, por favor, recolhe os drones. Recolhe os drones. Quer dizer, você tava ajudando a carregar ali, né? Carreguei ele, beleza. Bota um drone tirar ali. Beleza, tirou. Ok. Então, agora, galera. O que nós vamos fazer? Vamos vir pra cá. Vamos vir pro projeto Excalibur aqui. E vamos enviar a expedição. Só vai. Só vai. Pronto. Ok. Vamos fazer aquilo lá pra pegar as tecnologias lá. Isso vai valer muito a pena. Qual a pegada nova DLC Waka? Tô meio por fora. A nova DLC, ela só adicionou coisas dentro. Algum serviço. Algumas coisas dentro do domo, tá? Eu nem estou com ela ativa. Ela não tá ativa aqui. Eu tô jogando sem a nova DLC. Tá bom? Mas, basicamente, ela adiciona um monte de serviços. Casas inteligentes, apartamentos. Umas coisas assim dentro do domo. Tá? Ok. Setor escaneado. Não tem recurso nenhum. De boa. Agora eu tô super tranquilo em questão dos recursos ali, galera. Só o fato de ter achado isso aqui já faz sentido a gente ter um domo aqui perto. Então, eu já tô feliz. Aqui eu tenho um pouco mais de água. Aqui é muito baixo, né? O que não é exatamente excelente. O que que rolou? Para aqueles que sabem onde procurar, o ambiente estéreo do planeta vermelho surge como tesouro de maravilhosos conhecimentos ainda não descobertos. Até mesmo a pedra mais minúscula, com a aparência mais simples, pode conter respostas para mistérios que entregam a mente humana por gerações. Às vezes, basta apenas uma descoberta simples para se assegurar da vastidão do universo. Um encorajamento para fazer olhar para os limites da resistência e da direção do futuro. Efeito. As tecnologias foram reveladas. Bioambientação do domo. Arquitetura sustentável. Gerador Sturling. Fabricação 3D. Treinamento de emergência. E levantamento planetário. Maravilhoso, hein? Uau! Muita coisa interessante aqui. Habilita domos básicos, microdomos e domos em barril. Isso aqui dá o quê? Novos cultivos, fazendas hidropônicas, fornece oxigênio, melhor qualidade do solo. Lindo. Vamos pegar isso aqui. Condensador de umidade eu não estou usando. O que é isso? Vocês não usam não ali as planetárias. Isso aqui é bem igual. Tem outras coisas que a gente quer, mas vamos fazer mais pra frente. O que é isso? Na impressão de drone. Eu sempre acho que é a bateria. Por isso que eu sempre clico ali. Gerador Sturling. Por enquanto eu não preciso. Turbinas de baixa gravidade, isso aqui pode ser interessante. Pra aprimorar as hélices, consome um pouquinho mais de polímero. Mas, aliás, consome polímero pra você fazer isso. Aumenta um pouquinho a manutenção. Mas, vale a pena. Isso aqui é uma das coisas que vale a pena fazer. O que é isso aqui? Mais candidatos começam a surgir. Mais candidatos, senão seria ruim. Reduzir os colonos sofrerem. É, enfim. Tem muita coisa pra gente pegar, galera. Tipo, muita coisa. Esperar nosso foguete voltar. Assim que ele voltar, a gente pode mandar ele pra terra. E se preparar pra trazer mais colonos. Por enquanto, esse domo aqui tá sendo tranquilo. Eu pretendo fazer mais alguns. Eu vou fazer uma aqui no meio do caminho. Conectar ele. E vou fazer uma aqui embaixo pra pegar esses metais no subsolo. Metais no subsolo não é tão interessante assim. Mas, ok. Deixa eu dar aqui pra isso. Eu não tô tão bem assim de recurso pra falar a verdade, tá, galera? Não tá tão legal sem recurso, não. Tá okzinho. Pode vir. Central de drones, boa. Talvez a gente ia precisar. Eventualmente. À noite eu só tô gastando 4 de energia. Isso é maravilhoso. Chegou o negócio. Pode reabastecer. Permite aí a entrada de grana, tá? De metais raros. A gente vai pra terra agora. Sol 17. Vai valer a pena. Eu acho que esse foguete eu vou mandar ele de volta. E eu vou trazer itens, basicamente. Produzir alimento, boa. Mais um milestone. Inclusive, como é que a gente tá de alimento? Tá bem, né? Tá bem. Tá bem. Tá tranquilo. Esse domo do meio aqui, que eu pretendo fazer, igual eu contei pra vocês, galera. Provavelmente eu vou encher ele de pesquisador, tá? É uma pena eu não ter um ponto de pesquisa exato pra colocar e tudo mais. Mas é melhor ter um pouco de pesquisa gerando aqui do que não ter nada. Trazer pesquisador vai ser, tipo, extremamente útil pra gente. Normalmente eu tô produzindo muito pouca tecnologia. Muito pouca tecnologia. Que isso? Ok. Aqui eu posso colocar, basicamente, pesquisadores. E... Posso colocar educação. Enfim. Basicamente isso. Pesquisadores e educação. Ok. Seria interessante, tá? Vamos fazer isso. Cadê? Eu quero... Mais um complexo habitacional. Construir aí, por favor. Você tá cheio? Não. Falta cinco ali. De grana. Inclusive tem em algum lugar. Você aqui tá produzindo. Esse cara tá pronto pra ir embora. Aqui eu acho que tinha um metal raro. Tem dois metais raros ali. Eu vou tragar um pra cá. Enche o negócio aqui que ele precisa ir pra terra. Tá? Faltam cinco sóis ainda. Pra gente chamar mais pessoas. Demora um pouquinho. Ok. Commander. Você pode ir pra cá. Abre os caras aí. É nóis. E aí? Aqui tem mais um metal raro. Tem dois ali. Ó. Tô gastando um pouquinho mais de energia, galera. Provavelmente por causa do complexo que eu trouxe. Isso subiu as vagas abertas pra dezesseis. Tá ótimo. Eu ainda tenho todo um espaço aqui pra encher de coisas. O que tá rolando? Outro planeta requer, não sei o que. O fundador liberta a personalidade motivada. Boa. Boa. Motivada é bom. Motivada é bom. Eu preciso de metais raros aqui, galera. Calma. Tá zoando. Ó o problema, pô. Tá zoando. Talvez eu coloque um outro desse aqui. Na verdade eu preciso de mais geólogos. Essa é a verdade. Colocar outro não vai adiantar nada. Até porque eventualmente isso aqui vai acabar. Eu sou inoperante. O negócio tá lotado. Tá ok. De boa. Cadê meu transporter? Tá parado, hein? Por quê? Acabou o que eu tinha te mandado fazer? Deixa pra cá. Vai. Só vai. Foguete, você tá lotado? Voltou um. Ó o God. Alguém pode entregar um negócio ali? Não. Os caras aqui, o que ele tá carregando? Ei, do meu. Combustível. Oh, crap. Cara, alguém coloca mais um aqui, hein? Só falta um, pô. Tá zoando. Pronto, colocou. Ok. Partiu. Partiu terra. Let's go. O que eu posso fazer, galera? Tem outra coisa que eu posso fazer. Eu posso trazer alguns pré-fabricados pra começar a produzir polímero, a produzir peça de maquinário e a produzir eletrônicos aqui, tá? Não é uma ideia ruim a gente fazer isso. Tá bom? Isso pode ser bem interessante pra gente. O que é isso? Tá. Isso aqui não. Isso aqui não. E outra coisa que eu poderia fazer também é comprar mais um foguete, mas pra isso eu preciso de grana. Então o foguete foi, tranquilo. O que mais que tem aqui no planeta pra gente mexer, hein? Tem esse projeto aqui embaixo, precisa de nove drones. A gente poderia fazer ele. A gente poderia fazer ele. O que que vai dar? Novas tecnologias. Tá bom. Vamos fazer. Preciso de nove drones. Tem que empacotar nove drones. Eu tenho drones empacotados? Deixa eu ver. Controle de drones sete. Dá trinta drones. Ok. Preço de importação do polímero aumentou. Yay! Setor escaneado. Tranquilo. E o estádio fundador ainda tá ali acontecendo. Ok. Não achei nada ainda. Ver se a gente acha alguma coisa nessas explorações aqui. Eu poderia estar construindo torres de sensores. Poderia. Mas não acho que vale a pena. Alerta de precoce de desastre. Um sol e dezoito. Ah, é. Essas torres de sensores também servem pra isso. Pra alertar o desastre. Essa é a verdade. Setor escaneado. Setor escaneado. Mais um setor escaneado sem recurso. Tá ruim, galera. Tá bom, não. Poderia montar mais uma torre aqui pra cima. Não seria uma ideia. Talvez eu pudesse... Carregar isso aqui pra cima. Até ali? Você vai até lá? Vai. E aqui eu vou colocar uma... Uma aeroturbina. Eu quero... Uma torre de sensor. Ok. Não é tão ruim porque eventualmente se a gente precisar dessa água aqui, galera... Ah... Eu já tenho a conexão feita ali. E... Fio elétrico basicamente gasta metal, né? Metal tá de boa. E metal tá de boa. Nosso foguete tá quase lá. Exportando um monte de coisa. Boa. Só vem. Tranquilo. Vamos pausar agora que a gente precisa pensar, galera. Ah... Eu tenho três sóis. Tá? Três sóis pra chamar mais gente. Então, na verdade, eu vou chamar esse foguete. Ele vai ser um foguete de carga pra nós. Tá? Ah... Ganhei uma grana. A gente vai aproveitar essa grana pra trazer alguns fabricados. O que que eu quero? Fábrica de peste de maquinário pequena. Vamos querer. Ah... Fábrica de eletrônico pequena. Fábrica de polímero. Talvez. Tá. Então, a gente quer isso. Mais uma central de drones. Não é ruim. E vamos trazer aqui eletrônicos. Vocês. Vocês. Comida. E drones. Basicamente. Poderia trazer um safari RC? Acho que não. Acho que ainda não. Acho que ainda tá cedo. Poderia trazer algumas sondas. Não acho que vale a pena. Vamos trazer drones mesmo. Vou trazer dez drones. Na verdade, doze drones. Isso tá ok, hein? Aí vamos trazer algumas sondas. Mais eletrônicos, peste de maquinário, polímero. Beleza. Ok. Pode lançar. Gastei todo o meu dinheiro, né? Vou lançar. É isso. Tranquilo, galera. Tá de boa. Só vem. Só vem. A gente tá produzindo aqui itens pra exportação. Eventualmente vai dar certo. Vou ser eu não quero metais raros aqui, por favor. Acho que aqui também eu desativei metais raros combustível, certo? Desativei. Menos mal. Hello there. Seja bem-vindo, Irineu. Obrigado pelo fórum, querido. Tamo junto. Aqui pode ser porque já tá no range disso aqui. E você pega ali e abasteceria o nosso foguete. Então, isso aqui sem problemas. Aqui também eu não quero combustível. Não preciso de combustível nesse lugar. Sector scanned. Anomalia found. Nova anomalia. Vamos pegar nosso... Where is the? Explorador. Vem pra cá e é nóis. Tá tranquilo, hein, galera? Jogatina tá bonita aqui, na verdade. Bonita. Esse cara tá voltando. Dois sóis. Vai dar o tempo certinho dele chegar aqui. A gente manda ele pra terra de novo. E traz mais pessoas, tá? É isso que nós vamos querer fazer no primeiro momento. Eu ainda tenho bastante espaço aqui. Onde eu posso colocar minhas fábricasinhas, caso seja necessário. Mas o mais importante é trazer mais pessoas pra cá. E aqui embaixo eu vou fazer outro domo. Vai ser um domo de pesquisa. Infelizmente eu não achei nenhum outro ponto interessante pra fazer outro domo. Então, por enquanto, vai ali mesmo. Eventualmente nós vamos querer explorar esses metais aqui. É a coisa mais importante do universo, mas tá ok. Os caras aqui ficam num lugar bom. Hum, e outra coisa que eu quero fazer é comprar outro foguete, tá, galera? Mais um foguete aqui vai ser muito importante. Mas pra comprar um foguete aqui, ó. Três milhões, tá vendo? Tipo, é muito caro. A gente precisa exportar muito metal raro ainda. Ok, quer saber, galera? Eu vou encerrar esse episódio aqui. E no próximo episódio nós vamos trazer mais pessoas pra Marte. Aquele abraço do ar e até mais. Tchau, tchau.